Oi, gurias! Fala, gurizada, beleza? Meu bem tá aqui comigo Eu trouxe ele pra responder as perguntinhas que vocês deixaram pra gente lá no Instagram já faz um tempo na verdade, eu acho que foi começo do ano que eu abri uma caixinha Como é que é? Promessa é dívida Tô aqui cumprindo. Demorei? Demorei Mais antes tarde do que mais tarde Então a gente vai responder perguntas das meninas das gurias. Tô curioso porque eu não pedi uma pergunta Bruno não sabe de nenhuma Me chamaram de sopetão. Vem, vem Vamos gravar vídeo, vamos gravar vídeo e pronto Tanto que a gente nunca grava juntos aqui no meu closet, né? Aí eu já tava gravando vídeo e falei, vamos, rapidão. Tem várias perguntinhas que vocês mandaram aqui Muitas delas são repetidas sobre o assunto em específico repetido. Mas vamos começar Qual a maior dificuldade de morar juntos? Hoje em dia? De, no meu caso Especificamente dormir Imagina Tem várias etapas que precisam ser concluídas Caso contrário Não, só vou me explicar rapidinho. É porque eu não consigo dormir se tiver luz se tiver fresta, se tiver qualquer coisa E aí eu também não consigo dormir se tiver barulho Então são dois problemas pra mim Então se ele fica no celular com o volume alto e eu tô tentando dormir, eu não consigo dormir Mas assim, eu durmo de tapa-olho Então se ele fica no celular com a luz ligada do celular não me incomoda Tapa-olho Mas é Tá bom, então pra você dormir Mas olha só, com duas personalidades totalmente diferentes a coisa que mais incomoda ele é dormir. Mas ele já tá treinado então ele já faz de boa, né amor? Eu também Eu acho que pra mim a coisa mais difícil de morar junto é que o Bruno é tipo assim se ele não tá afim de fazer alguma coisa ele simplesmente não faz e se irrita É fácil, mas tem que pedir com carinho Não, às vezes você não faz nem com carinho Aí você fala, ah amor, depois eu faço Então assim, eu pedi com carinho um milhão de vezes pra você passar pano no andar de cima na semana passada Sim Chegou a faxineira, você não tinha passado pano É, é porque quase quebrou a vassoura na minha cabeça Mentira Amor, não pode mentir pras gurias Ah, então só vou contar mais uma Só mais uma, que é o rabo Pra quem não sabe, a Tami tem um rabo Mas não é bem esse rabo e tal É o seguinte, pra onde ela vai ela vai deixando alguma coisa É tipo o João e eu Sabe João e Maria quando eles vão assim e deixam uma migalhinha é pra eu aprender a voltar A Tami tem as jujubas dela É pão, amor É pão? É migalha de pão É que não é a versão que eu vi a jujuba Sério? Você viu a versão Nutella É, tá bom E o Bruno também Porque ele era super organizado Aí agora que ele pensa Ah, tem uma Tami pra fumar Aí ele também deixa o rabo Não é É convivência Não é Assume que você tem um rabo grande também Ele tem um rabo grande Aí tipo assim, eu tô lá embaixo Aí tem tipo assim, sei lá um casaco meio em cima da mesa Ele, amor, olha o rabo Aí eu já sei que eu deixei alguma coisa espalhada pra algum lugar É... O que mais admira um no outro? Pode começar Não, uma coisa que eu admiro muito no Bruno Duas coisas que eu vou babar ovo um pouco Mas só um pouco não se acostuma Eu acho o Bruno muito trabalhador Eu sempre pedi pra Deus um marido que fosse muito trabalhador Eu sempre tive a versão de homem preguiçoso em casa assim Não em casa, mas no trabalho, sabe? Tipo assim, que faz o básico e deu Tipo, não O Bruno, ele sempre foi muito trabalhador Tá sonhando, querido? Ah, sim Vamos registrar Então assim, eu me orgulho Podia ser mais? Podia ser mais? Caramba A barba tá branca já De todas as preocupações O Bruno, ele é muito trabalhador E o Bruno também Ele é muito gentil com as pessoas assim Então isso é muito bonito pra mim Porque eu não sou tão gentil assim Aquele negócio de puxar a cadeira Não puxa a cadeira pra ninguém sentar O Bruno puxa Entendeu? Então são as duas coisas que eu admiro bastante nele E você? Ai, são tantas Mas eu gosto muito Você zela muito pela casa Muito pela família Nós temos sonhos parecidos quanto a isso, né? Principalmente a questão de filhos, casamento Essas coisas são muito parecidas É as coisas que mais perguntaram Que a pouco nós vamos responder Mas eu admiro muito a sua lealdade A sua personalidade mesmo que forte É a pessoa que, sabe Põe você pra confiar Pode confiar Porque realmente É uma pessoa que tá ali, ó Do lado Eu sou Tá exagerada? Mas tá do lado Do lado Grudado Grudadinha Mas eu sou Eu sou muito, muito assim As pessoas Por quem eu sou Eu sou por inteiro mesmo, sabe? Então assim Qualquer coisa que a pessoa precise Eu tô lá Eu me orgulho muito disso Vamos lá, amor Mais perguntinhas, né? Claro que tem Planos de um baby Se sim Para quando? E eu vou começar a responder Porque daqui a pouco Você dá umas datas aí E aí Não sei, né? Planos de baby Sim, sempre Desde que nasci Tenho planos de ter babies, gente Então isso A primeira coisa que eu falei pro Bruno Quando a gente começou a namorar Nem sei se a gente começou a namorar Ou ficar junto Ou o que, né? Eu falei Você quer ser pai? Quero Ah, então tá bom Porque se não quisesse, tchau e benção pro senhor Não, oi, tudo bem Quer namorar comigo? Quero Quer ser pai? Ah, então tá bom Então tá bom Foi tipo isso Porque eu não casaria Eu não estaria com alguém que não quisesse ser pai Isso pra mim Foi tipo assim Definitivo Entre eu e o Bruno Ah, você quer ter filhos? Quero Daqui quanto tempo? Ah, mais ou menos x tempo Ah, eu também Então vamos ficar junto Foi tipo isso Tá bom E assim, uma vez eu ficava datando isso de filho Sabe? Ah, daqui dois anos Ah, daqui três anos Ah, daqui cinco anos Mas eu acho que quanto mais perto chega Porque claro, uma hora falta dez anos pra você ter filho Depois falta cinco Depois falta três Depois falta um Quando começa a chegar muito perto E esse plano realmente se torna mais real E mais palpável conforme a idade Eu já vou fazer trinta anos Não, vinte e nove Calma, trinta ano que vem Esse ano eu faço vinte e nove Mas assim, eu também não sou mais uma adolescente, né? Então eu também não quero ter filhos lá pelos trinta e cinco, por exemplo Então sim, queremos ter filhos Os planos estão relativamente próximos Ah, mês que vem? Provavelmente não Mas também daqui quatro anos? Também não Eu já vou tá velho, gente É verdade Você vai ficar com a barba toda branca Você vai ficar com a barba toda branca Então assim, temos planos sim Mas eu prefiro não datar Até porque Sei lá Se eu falar Ah, daqui um mês a gente vai começar a tentar engravidar Aí vai começar A Tami tá grávida? Ai, eu tô vendo uma barriguinha que tá grávida nesse vídeo E o problema é Se não engravidar logo Vira um problema pra mãe e pro pai Que não conseguem engravidar Ou que demora dois, três meses, quatro, seis Que é absolutamente normal E eu não quero sentir essa pressão Tipo, ah, vocês não falaram que eu tento engravidar em janeiro? Agora a gente já tá em março Vocês não tão grávidos ainda? Então assim, eu acho que não precisa dessa pressão É Mas acredito que Uns dois a quatro anos no máximo É um período No máximo Que eu vou deixar pra vocês pensarem Vai que mês que vem eu apareço grávida, né? Só que não Não, gente, tô zoando Já ouviram comentários toscos por conta da diferença de altura? Pra quem não sabe Eu sou um pouquinho maior que o Bruno E isso nunca atrapalhou a gente A gente zoa com isso Eu tiro sarro É, a gente tira sarro junto assim Minhas fotos As fotos que tiramos juntos Eu sempre tô na ponta do pé Ele tá sempre levantando o pé E tipo assim A gente não liga então E ninguém nunca zoou a gente por isso Nem nada assim, entendeu? Tipo, nunca De boa De boa Acho que a gente mais nós dois que zoamos com a situação Do que as outras pessoas, né amor? Sim De vez em quando eu mando uma mensagem pra ela com uma imagem ou vídeo De uma mulher bem mais alta que o homem Zoando Nos identificamos Tem uma pergunta aqui ó, bem legal O Bruno já gostava de fotos antes de conhecer você ou teve que aprender a gostar? Eu até hoje eu gosto muito de fotos Eu acho que eu tiro foto até melhor que você Não amor Mas Na vida Não como fotógrafo, como modelo ela perguntou Gente, é lerdo menino O Bruno gostava de fotos antes de conhecer você Por quê? Porque eu tenho o Instagram aberto A minha vida é exposta Então Automaticamente a tua vida também se torna exposta Você acaba aparecendo mais em foto, em vídeo Entendeu? Acho que é isso que ela quis perguntar Ou se você teve que aprender a gostar de tirar foto E coisa assim depois Eu acho que ela não perguntou em relação a ser fotógrafo Entendeu? Tá, eu tô na dúvida ainda Sério eu tô na dúvida Essa pergunta pra mim é ambígua Tá bom Mas vamos lá O que eu acho Eu sempre gostei de foto Eu sempre admirei Gosto muito Principalmente em questão de paisagem Muito mais do que pessoas Tá Pra tirar as fotos Pra tirar foto eu gosto Agora Meu Instagram especificamente Eu curto mais stories E tira foto de comida Agora Ele não respondeu a pergunta ainda Com relação a Tami Depois que começamos a nos relacionar Claro que Eu nunca quis me expor a minha vida Sabe? Eu sempre tive muita dificuldade Inclusive eu até brinco com a Tami Que nosso relacionamento A Tami fica no palco E eu fico na coxia Sabe? Então eu tenho dificuldade sim em expor Porque a vida Quem conta mais é a Tami E tudo bem Mas eu exponho Alguma coisa ou outra Pode ver que no Instagram Voltei a mexer recentemente Que tava quase um ano aí Na verdade mais de um ano Parada Eu não postava nada Mas eu tenho sim um pouco mais de dificuldade Do que até Eu não tenho vergonha de dificuldade nenhuma Quando vocês podem perceber É Outra pergunta Como vocês lidam tendo religiões diferentes? Eu acho que no começo isso foi um tema mais difícil pra gente Mas Diante das orações que fizemos e das confirmações que Deus deu para o nosso relacionamento Acho que Você tá abrindo a boca de sono no meio do meu vídeo Que desaforo Eu estou relaxado Acorda amor Tá aqui Ai Desculpa Então Voltando A mais do casando menino Abrindo a boca de sono na frente de todo mundo Eu cassi até o final do vídeo Então Diante de todas as confirmações que Deus já deu para o nosso relacionamento Eu acho que a gente Eu principalmente Já descansei o meu coração em relação a isso A gente tem alguns acordos Sim Como por exemplo Eu sou evangélica E vamos nos casar na igreja católica Em relação a filhos Nós vamos tanto batizar na igreja católica Quanto apresentar ao Senhor na igreja evangélica Então temos algumas coisas assim que a gente já tem meio acertado E no mais os outros detalhes não chega a ser um problema pra gente né amor? Não Até porque Católico e evangélico são muito próximos né Da ideia É uma religião próxima uma da outra Exatamente Então No início tivemos vários desentendimentos quanto ao assunto Até fazer Até fazer Até fazer As pessoas com mais experiência Cada um dentro da sua religião Interlaçamos as ideias E hoje estamos em paz quanto a isso Exatamente É Tem muita pergunta sobre filho né O Bruno quer ter quantos filhos? Olha 3 Mas depois da pandemia 2 E depois da parte econômica 1 e meio Quero ter uma anã Ai que horror amor Não que nem seja o problema Não Calma gente Mas eu acho que 2 tá legal Um casal tá bacana Bruno tem um senso de humor muito negro a gente Desculpa Se vier gêmeos eu curto Eu curto O sonho do Bruno é gêmeo gente Você quer ter uma pessoa e meia você quer ter gêmeos? E sai tudo logo de uma vez Porque ai já cresce junto o brincamento Não é de você que vai sair né Não é isso mesmo É só 9 meses É rapidinho O sonho do Bruno é ter gêmeos É isso daqui ó Da minha banda Da sua Vai criar os dois ali Não é algo que eu sonho Não é algo que eu quis Nunca quis ter gêmeos Eu quero sim ter filhos Mas curtir cada um o seu momento Sim Você nem respondeu sério Quantos filhos você quer ter? Dois Sério agora? Dois Vocês dividem os gastos do casamento? Não Eu pago tudo Mentira Minha barba branca de novo Olha não é fácil gente Não é fácil Não Só pra gente Para de ir Eles vão acreditar que você paga tudo Bem que eu queria Bem que eu queria Que ele pagasse tudo Eu ia ficar felizona Ia só chegar lá com meu vestido A Tami paga com bolos de chocolate Gente é o seguinte É pro nosso casamento A gente graças a Deus fez bastante parcerias Então isso ajudou muito na parte financeira também E isso quer dizer que é o meu trabalho Mas mentira não é só isso Até o ano passado O Bruno tinha o dinheiro do Bruno A Tami tinha o dinheiro da Tami E cada um tinha suas responsabilidades financeiras Desde esse ano a gente falou Vamos juntar tudo? Vamos juntar tudo O Bruno está viajando de novo Estou pensando Estou pensando Estou pensando Aí vamos juntar tudo? Vamos juntar tudo Então a partir desse ano O que é meu é do Bruno O que do Bruno é meu Muito obrigado por isso Brincadeira gente É que a gente zoa mesmo Com esse negócio de finanças Mas é porque pra gente É muito tranquilo isso Sabe? Mesmo que antes Você está rindo Não é? Claro que não Tranquilo Maravilhoso Mano Não dá pra levar esse menino a sério Gente Mas é isso Até o ano passado A gente dividia Tanto cada um ganhava o seu salário Seu dinheiro E cada um tinha suas contas Pra pagar Quem ganha mais Paga mais também Isso Essa vida capitalista Maravilhosa Vou fazer um vídeo pra vocês Falando Com o que que eu trabalho Especificamente Com o que que uma influenciadora trabalha E também vou explicar um pouquinho Do trabalho do Bruno Que vocês sempre me perguntam Ah, mas o que que o Bruno trabalha? Então vou fazer um vídeo contando E aí Eu decidi ajudar o Bruno na empresa Então estou ajudando ele Desde janeiro E aí por isso que a gente decidiu Juntar tudo Porque né? Pra uma finalidade só Então tá tudo no mesmo barco Né amor? É isso aí Então antes a gente dividia Mas hoje Hoje ela é minha sócia É Hoje eu converso com ela assim ó Ah, você não vai fazer? Então você não vai ganhar Tá tudo bom Aí ela faz Ai que mentira Nossa, isso é escravo Isso não é nem sócia É pra ganhar podrutinhos Brincadeira Não, mas é sério Eu realmente sou sócia Na empresa do Bruno Então Aí mais motivos né Pra gente unir forças E seguir em frente Ah, tem muitas perguntas aqui Tami O Bruno te ajuda nos serviços da casa? Porque aqui em casa estamos em guerra Eu acho que o seguinte Esse ai O marido ajudar Eu acho que cada um deve ter um acordo dentro da sua casa Mas aí aquele acordo deve dar certo pra você e pro teu marido Se é você que vai fazer mais Se é o teu marido que vai fazer mais Se é os dois que vão trabalhar e pagar alguém pra fazer o serviço em casa Se é os dois que trabalham fora e os dois vão unir força pra fazer o serviço no final de semana Eu acho que isso tem que ser um acordo de cada casal Não tem regra pra isso O que dá certo dentro da casa de cada um é o que vale O ano passado eu fazia muito mais Porque eu não trabalhava como o Bruno Então a minha carga de trabalho era menor Logo eu tinha mais tempo pra fazer mais serviço Esse ano a gente meio que dividiu as tarefas Mas como meu trabalho é flexível muito mais ainda do que o do Bruno Por mais que eu tenha bastante tarefas pra fazer Mas eu consigo fazer a noite, consigo fazer mais tarde, isso e aquilo Então eu faço mais coisas ainda Dentro do nosso acordo e que pra nós tá tudo bem Então, por exemplo, o almoço Eu faço o almoço, mas é o Bruno que põe a mesa O Bruno que tira a mesa Eu lavo a louça, o Bruno que guarda Então assim, a gente tem acordos aqui em casa e que pra nós dá certo E pra nós assim, depois de algumas adaptações Foi... tá fluindo bem Tá natural assim, sabe? Nós, graças a Deus, nós temos condições de poder ter uma pessoa que faz o grosso Semanalmente ou quinzenalmente, depende da nossa situação Nós temos uma parceira super bacana E aí a gente só mantém, na verdade E mantemos Mas quando a gente não tinha faxineira, a gente também se ajudava Lembra no apartamento também? Que a gente gravava vlog faxinando no final de semana, no sábado Sim Então a gente sempre tira Que nem semana passada a faxineira não veio Então a gente tirou a sexta pra limpar aqui em cima E tirou o sábado pra limpar lá embaixo E pronto, né? Foi super tranquilo Então ele ajuda assim, gente E Deus me livre, como eu falei Deus me livre e casar com homem preguiçoso Serve pra isso também, entendeu? Porque também eu não acho certo que a mulher trabalhe fora assim como o homem E aí a responsabilidade fica só pra mulher Daí eu também não concordo Eu ia ter um probleminha aí com a Marinha Não, Bruno, quando você vai dar outro pijama pra Tami? Nossa! Ela não tá necessitada até onde você Não tô mesmo, gente Ela tem umas três gavetas aqui só de pijama Mentira, é uma só E última perguntinha então pra finalizar Qual o maior sonho do outro que você já tornou real? É, você por ter ficado comigo, né? Essa pessoa ímpar Um sonho seu que eu realizei E um sonho meu que você realizou Bom, eu fui pra Natal Ano passado foi um sonho E eu que banquei Você bancou E Chile também Várias parcerias, Chile também Várias parcerias excepcionais E o que eu realizei Olha, eu dei um closet pra Tami Acho que uma das primeiras coisas foi a câmera, lembra? A câmera Eu te dei de presente de Natal Mas eu acho que assim Sem falar da parte financeira do rolê Porque é claro que é importante Porque querendo Ah, meu sonho Todo sonho Querendo ou não Ou leva tempo ou leva dinheiro, gente Não tem como fugir desse rolê Pra realizar um sonho Ou principalmente os dois juntos É porque os nossos sonhos Não são financeiros, no caso Leva um tempo É o noivado que um realizou com o outro Então, é isso que eu ia falar Eu acho que o sonho que você... E um vai ser o casamento e os filhos É, que um realiza junto com o outro O resto é tudo financeiro Então, é isso que eu falei Casamento, noivado, filho, tudo leva tempo E o resto leva dinheiro É, exatamente Eu lembro até hoje do que eu senti Quando o Bruno me pediu em casamento Lá na lancha e tal Eu lembro que eu coloquei a mão na cara Assim, e eu falei Cara, tá acontecendo algo Que eu sonhei a minha vida inteira Eu sonhava como que um dia Eu ia ser pedido em casamento Como que seria E aí quando aconteceu Eu lembro que tipo assim Tá acontecendo agora com você Aí eu chorrei, chorrei, chorrei Pensei que fosse de desespero Quando morrer afogada Eu tive que aceitar Gente, acho que é isso A gente respondeu várias perguntinhas Mas logo eu abro mais uma caixinha Se vocês quiserem lá no Instagram Teve mais perguntas Mas como eu falei É muita pergunta repetida Muita pergunta sobre filho E sobre casamento Então a gente pode vir aqui Fazer um outro vídeo Respondendo vocês Talvez sobre outros assuntos, né? Ou um assunto específico Sobre, não sei Convivência, morar juntos Isso e aquilo Mas não só, né? Sobre as dificuldades E quem lava a louça Mas eu acho que Se vocês quiserem A gente pode vir aqui de novo, né amor? Podemos Voltamos Ela com certeza Amanhã tá aqui, ó Gente, é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho Desculpa o humor negro do Bruno Falando que quer ter uma anã Que isso ficou pesado no meu vídeo, amor Não, ficou pesado não Porque a anã é levinha É brincadeira Gente, vocês não tem pa... Olha Gente... Eu adoro, eu adoro Você adoro zoar a cara dos outros, né? Não Gente, para, amor Respeita as pessoas Se tiver alguém anã assistindo Pode se sentir mal Um beijo pra você Gente, um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau